Ei, ei, ei Eita porra Pega, pega Pega, pega Pega, pega Eu disse, pega e não se apega Pega, pega Eita porra Pega, pega Eu disse, pega e não se apega Pega, pega Pega, pega Bora, bora, bora Fiz um cara na piscina Fiz um apercortarel Ela tava me olhando E eu olhando ela Ela olhou pro meu boneco E eu falei assim pra ela Pega, pega Eita porra, pega, pega Pega e não se apega Pega, pega Pega essa porra Eu disse, pega e não se apega Pega, pega É brincadeira Viaja aí Pra vaque já deu Eu vou Eu vou encher minha cara Vou pro prega das cunhadas Pra vaque já deu Vou montar no seu cavalo Eita uma cavalgada Cavalgada, 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 cavalgada Vou montar no seu cavalo Eita uma cavalgada, 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 cavalgada Vou montar no seu cavalo Tempo de São João, chegou, desce o licor aí, pai, desce o licor, quero um chocolate Aí, ó, viaja aí, ó Ó, pra vaquejada eu vou, pra vaquejada eu vou Eu vou encher minha cara, vou pro brega das cunhadas Pra vaquejada eu vou, pra vaquejada eu vou Vou montar no seu cavalo e dar uma cavalgada, 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 cavalgada Vou montar no seu cavalo e dar uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Vou montar no seu cavalo e dar uma cavalgada, 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 cavalgada Vou montar no seu cavalo e dar uma cavalgada, cavalgada Hoje eu quero ver ela, hoje nós se bate Vou chamar no zap se ela estiver online Tô com saudade, com saudade da Xero Da Xero, da sua Xero Line Me bate com a Xero Line Me bate, bate com a Xero Line Me bate com a Xero... Vai, 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 vai Bate, 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 bate Me bate com a Xero... Bate, 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 bate Eita porra, bate, 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 bate Vai no swing, vambora, 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 vambora Hoje eu quero ver ela Hoje nós se bate Vou chamar no Zap se ela tiver o like Tô com saudade, com saudade da Xero... Da cheiro da sua cheiro online Me bate com a 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 cheiro online Não é seu momento baby mama Me bate, me bate, me bate Alô Aguinaldo Alô derrete Esquece Me bate com a cheiro online Alô deguinha do céu Me bate É pra sair do chão todo mundo aí ó Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega a mês de julho acendilando É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina pôr no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina pãs 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 Fogo, 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 fogo Oi, 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 fogo, fogo Sim, é a raça mistura Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fim de paparato Está todo mundo devagar, está cansado do São João, hein? Está cansado do São João, é? Abraça o amigo todo mundo, abraça o amigo Minha filha, o cabelo, só vai fazer semana que vem Geral abraça todo mundo, abraça o amigo, abraça o amigo Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega a meia de junho, acende logo o fogo e não É o morro com o pagode, vem dando o palidão Quando o vulcão surge, Carolina no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Tá com fogo na madeira, tá com fogo no perpetrão Tá com fogo na madeira, tá com fogo no perpetrão Tá com fogo na madeira, tá com fogo no perpetrão Tá com fogo na pipa do chão Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Abraça o amigo, abraça o amigo, abraça o irmão, abraça o amigo e diz Vou mandar o refrão, vou mandar o refrão Cruadão de uísque no modo pitivo bravo Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Eu vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Cruadão de uísque no modo pitivo bravo Cruadão de uísque no modo pitivo bravo Pus cabelo dela, vai pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo, Pitivo, Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Pitivo raiva Caralho, bota o capacete que lá vem Tadala Bota o capacete que lá vem Tadala Eu vou dar uma jetada de nada mais de nada Tadalho, bota o capacete que lá vem Tadalho, bota o capacete Bota o capacete que lá vem Tadala Bota o capacete que lá vem Tadala Eu vou dar uma jetada de Tadalho, Tadalhite, 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 Tadalhite Gingravações.com Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho O que eu passei te é gostosinho Cavalga, santo Antônio Quem é de santo Antônio, Jesus, bota a mão pra cima aí Quero ouvir vocês Vou dar cavalgada, toda tatuada Vem ser toda namorada, dando tapo no meu doutor Vou dar cavalgada, toda tatuada Vem ser toda namorada Batendo na sua cara, dando tapo no meu doutor Batendo na minha cara Batendo na minha cara, dando tapo no meu doutor Batendo na minha cara, dando tapo no meu doutor Batendo na minha cara, dando tapo no meu doutor Batendo na minha cara, dando tapo no meu doutor Me ajuda a cantar essa, que essa eu não sei direito não Bora Matheus É do quarto pra sala Desembalando Um lado e pro outro da laje pra sala No quarto, no quarto Ah, esquece Vai mãe, vai Bora Zé Zé, 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 zé Agora vai no swing, vambora É do som da batida, tomou da cena Noatragado, palma quebrado, sentou balançando Sim relevia De um lado pro outro, no quarto pra sala da sala Na semana dorios ervalado Vai de um chão Vem, 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 vem Zé, zé Zé, zé, zé riz Zé, zé, zé Zé, zé, zé Zé, zé, zé Zé, zé, zé Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Em braça, em braça, cai, deixa eu ir, vai Se ela tá dando em cima da tinerê Destravar na tinerê Em cima da tinerê Destravar na tinerê Em cima da tinerê Do jeito do pole Do jeito do pole Do jeito do pole Rony Eu sei que tu quer fuder Em cima da tinerê Eu sei que tu quer fuder Eu sei que tu quer fuder Eu sei que no que é Da que é Da aí Em cima da tinerê, destravar na tinerê Em cima da tinerê, do jeito do poly Eu sei que tu quer fuder, eu sei que tu quer fuder Em cima da tinerê, eu sei que tu quer fuder Dinamarca gosta dessa putaria Do jeito do pole, do jeito do pole Eu sei que tu quer foder, em cima da tinerê Eu sei que tu quer foder, eu sei que tu quer foder Eu sei que tu quer, eu quero Em cima da tinerê, destravar na tinerê Em cima da tinerê, destravar na tinerê É do jeito do pole, é do jeito do pole Eu sei que tu quer foder, eu sei que tu quer foder Eu sei que tu quer em braço, em braço, em braço Eu sei que tu quer foder Eu sei que tu quer foder Vem se mar, da Teneri Vem se mar, da Teneri Eu sei que tu quer foder Vem se mar, da Teneri Vai ter um recorde, coruja, chavaz, com a gravação É guerra, aí Trava, destrava e trava, destrava Da Teneri Destrava, destrava e trava, destrava Na Teneri Destrava, destrava e trava, destrava Na Teneri Destrava, destrava Vai, 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 trava na posição E não para, não para, não para, não Para não, NÃO PARA, NÃO PARA,". Vai, 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 trava na posição e não para, não para, não para não Vai, 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 trava na posição Tudo pra 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 oi E não para não, isso, e não para não Puta que pariu, é guerra, aí Trava, destrava, e trava, destrava Na Tenere Destrava, destrava, e trava, destrava Na Tenere Destrava, destrava, e trava... Natcke diri? Destrava... Vai, 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 trava na posição E não para, não para, não para, não Entre, vai, vai, trava na posição Vai,'trava na posição Vai para a pausa e solta E não para não E não para, não, não para, não para Finalista E não para, não, para, não Para, não, para, não Para, não, para, não Para, não, 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 para, não, para, não Eu tô nós e ela, eu tô nós e ela, eu tô nós e ela Eu tô nós e ela, eu tô nós e ela O pó espalha pra geral que a gente nessa sexo Vou te esperar chapado, meia-noite no complexo Essa foda é foda, tá ligado, bate certo Essa putaria, sentimento, vai, vai Só sexo, só sexo, de braça, de braça, vai, vai Só sexo, só sexo, sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Vai, 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 vai Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só sexo, só solião O trisil continua, trisil que é putaria, o trisil continua Vai, trisil dá Is, 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 espalha, espalha, espalha O pó espalha pra geral que a gente nessa sexo Na hora do amor, ela vira bailarina O amor do amor Na hora do amor, ela vira bailarina Vai de cabeça pra baixo Vai, vai, vai De cabeça pra baixo Vai, vai Vai de cabeça pra baixo Vai de cabeça pra baixo Meu maestro Essa é a pergunta e resposta que eu quero ouvir em todos os paredões O maestro na parada tá mandando pra geral Maestro na parada tá mandando pra geral Quando eu falar cachorra, tu responde au au Quando eu falar gatinha, tu responde miau Cachorra, au au Gatinha, mihão Cachorra, au au Gatinha, mihão Au 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 Em casa você é minha cachorra, na rua você é minha gatinha O maestro na parada tá mandando pra geral Quando eu falar cachorra tu responde ao ao Quando eu falar gatinha tu responde miau Cachorra, au, au, gatinha, mihão Cachorra, au, au, gatinha, mihão Au, au, miau, au, miau, au, miau Au, au, miau, au, miau, au, miau Au, au, miau, au, miau Au, au, miau, au, miau, au, miau, au, miau Au, au, miau, au, miau, aham, aham Au, au, abaixa o volante Amor já te falei Em casa você é minha cachorra, em quatro paredes Na rua você é minha gatinha Quando eu te perguntar, você me responde Você me responde? Então eu vou perguntar desse jeitinho Cadê o gritinho das cachorras? Au, au Cadê o gritinho das gatinhas? Ai, gritinho das cachorras? Au, au Mi-au-au-au... Abaixa o homem mais ordens, abaixa bola Eu queria que ela falasse pra mim Me dá patinha, minha cachorrinha Me dá patinha, a minha gatinha Eu começo e você continua Eu começo e você continua Que putaria gosta de foda, velho Finalizar Chegou o Major da Putaria Mó Bloco, nova geração, naquele speak, hein Solta, solta É o Major, bebê Isso Fala com o Tri, fala Fuma é music, produzante Vem assim, ó, vem assim, ó Resista, vira toda a bala, vou ligar e vigiar Toma suas amiguinhas porque hoje tu não tá só Pra suburbana, da xereca pro menor Vem pra suburbana, da xereca pro Major Vai trepa pro Major Vai trepa pro Major Vai trepa pro Major Trepa, trepa, trepa Trepa pro Major Vai trepa, trepa, trepa Vai trepa pro Major Vai trepa pro Major Vai trepa pro Major Ela faz o movimento Faz o movimento em cima da picadura Ela faz o movimento em cima da picadura Vai no aviança, vai de ama e tu louca de laló Do meu jeito, do meu jeito É pô mulher, fala o sinal do sexo, vai Que eles piquem na M3, que é o major da puta Isso, Pacheco, isso Que eles piquem, alô, pole Pergunta a ela, pergunta a ela Vem assim, vem assim, vem assim Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela se o major não fode bem A carinha de safada, mas a chota de neném Vou passar taco para não machucar ela Major na sua xereca, botando na sua xereca 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 Segura, 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 segura E eles piquem, né Alô, pole Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela Vem assim, vem assim Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela se o Giovanni não fode bem Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela se o major não fode bem A carinha de safada, mas a chota de neném Vou passar taco para não machucar ela Major na sua pepeca, botando na sua pepeca Major na sua pepeca, botando na sua xereca Cortando na sua pepeca Não só que gravações, tá Salve, ó Fulmer Music Produções Bota o capacete que lá vem tadala Bota o capacete que lá vem tadala Major vai dar uma jadada de tadalente, 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 tadalente Lente na sua cara Lente na sua cara Lente, lente, lente Lente na sua cara Lente na sua cara Lente na sua cara Lá chegou Te boto na bunda, te boto na cara Te boto na boca onde você quiser Boto na bunda, te boto na cara, te boto na boca onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Só o solinho, só o solinho Não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o quê? Na fonte da bica, ela... Ela desce na bica, ela desce na bica, ela desce na bica Ela desce na bica, ela desce na bica Ela desce na bica, ela desce na bica Música Fulmer Music Produções E do baile que festa é essa, o major que festa é essa É o festa do Fodefode trepa trepa Oi trepa 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 Oi trepa 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 Oi trepa que trepa que trepa que trepa 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 É o festa do Fodefode trepa trepa Oi trepa 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 O sabão dá pra direita O sabão dá pra esquerda O sabão dá pra direita O sabão dá pra esquerda Pode dançando, pode que pode dançando Pacheco! Isso, Pacheco! Aqueles piquem, é o maestro Má marrinha de meter Mas eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Kika, Kika, em cima do meu garoto Kika, vai, 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 vai Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo No abraço だ supervisors É, o drama Essa novinha ela é pra frente meu véio Que porra é essa? Essa novinha ela é pra frente meu véio Que porra é essa? Tava na loja, ela veio encostar na peça E ela ralou na minha peça E ela ralou na minha peça E ela ralou na minha peça Deixa fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é o meu nome Só sou vagabundo que te come, só sou vagabundo que te come Deixa fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é o meu nome Só sou vagabundo que te come, só sou vagabundo que te come Vai tome, tome, vai tome, 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 tome Vai Tomy Tomy Vai Tomy Tomy Pega Pensa Pega Pensa Pega Pensa Só saliu, só saliu, só saliu Isso mulher, isso Se o sabonete cair, filha, tu faz assim Se o sabonete cair, filha, tu faz assim O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão Eu trabalho pro Coroa e não vejo um bisco alemão É só papoca de quarental, papoca de quarental 4 horas da manhã, batendo na minha porta Atapoleando a porrada, minha foda E ele ligando, é minha mulher, véi É minha mulher, cê tá comendo a minha mulher É seu ex, pô! Deixa ele chamar, quando ele bate lá Você soca de cá Minha foda sabe que sou safadona Soca no sua piranha 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 Deixa eu ler, cadê, vai? Deixa eu ler, meu Deus E se eu ler, cadê? Vai, 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 vai Vai, vai! E se eu ler, cadê? E se eu ler, cadê? Vai? Vai rolar o festa aonde? Vai rolar o festa? Na favela vai rolar o festa? Na favelinha Vai rolar o festa? Na favela Vai rolar o festa? Na favelinha Elas não aguentam ver O major passa aqui já vem se jogando E menino de pai E menino de pai E menino de pai Só machucando E menino de pai E menino de pai E menino de pai Vai nome, vai nome Vai cara, ele vai E os meninos de pai Aqui eles piquem velho E menino de pai E menino de pai E menino de pai Bona cavalgada Toda tatuada, me deixou toda molhada Dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada Dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Pode a minha buceta ser um filho da puta Deixa tua marca de tapa na minha bunda Pode a minha buceta ser um filho da puta Deixa tua marca de tapa na minha bunda Eu sou o seu major e vou manter minha postura Eu sou o seu major e vou manter minha postura Toma 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 Tom Eu sou o seu marinheiro, mulher, eu sou Eu sou o seu marinheiro, vou deixar só te acardendo Eu sou o seu marinheiro, vou deixar só te acardendo No balanço do mafudeno No balanço do mafudeno Eu sei do segredo que tu faz com essa sua boca Eu sei do segredo que tu faz com essa sua boca Vem com a sua boquinha, vem tirar a minha roupa Vem com essa boquinha, vem tirar a minha roupa Vai chupar toda Vai chupar toda Vai chupar toda Isso Swing no T10 Full Man Music Productions Que eles piquem, né? Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó E eu só tome, 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 tome Ela só bota, bota, bota E é um toque, toque É desse jeito que eu roio, roio, roio E eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota E é um toque, toque Vai preto gostoso, não para, caralho Vai senta gostoso no pau, caralho Vai senta gostoso no pau, caralho Vai senta, vai, vai senta, vai Vai senta gostoso no pau, caralho Vai senta gostoso no pau, caralho Vai senta gostoso no pau, caralho No pau, vai, no pau, vai Vai senta gostoso no pau, caralho Vai senta gostoso Swing no T10 Do jeito do Majozinho Vai senta gostoso no pau, caralho Não para, caralho Vai, 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 vai Só salinho, só salinho É um toque, gravações, tá? Cheguei do serviço Tô cansadinho Cheguei do serviço Tô cansadinho Pra não negar 혼so Eu vou botar devagarinho Diladinho Diladinho Vai, mulher Vai, mulher Dilatinho, 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 dilatinho. Uou, é uma joga... Putaria! É uma joga, é uma joga, é uma... Ah, filho, mas ela tá na casa, hein? A volta da brava E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado O moral de Uibaí Esse é o Pico, bebê Eu também vou mandar pra ela Maravilhou minha vizinha Eu fico doido nessa porra Maravilhou minha vizinha Eu fico doida nessa porra Vem, vem, vem com força Vai, 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 vai Você tá gostoso, você tá barra Nessa porra, vem, vem Vai, vai Você tá gostoso Porque eu sou porra louca Vem, vem, vem Você tá gostoso Porque eu sou porra louca Vem, vem, vem Vem com força Vai, vai, vai com força Vai, vai, dá Tu vai da xavasta Vai, dá xavasta Vai, dá xavasta Vai, dá merda Vai, dá merda Vai, dá merda Maior da Bahia Mara virou minha vizinha, eu fico doida nessa porra Ficou no caí, cara Afimara, ô vizinha Ficou no caí Vem com força, vai, vai, vem com força, vai, vai Vem com força, vai, vai Vai, vai, vai com força, vem, vem Vem com força, vai, vai, vai com força Me chama de sapato e fala que eu sou porra louca Viola, tu vai, tu vai Vai da perda, hein Tu vai, tu vai Tu vai da chavaska Toma, toma Tu vai da chavaska Vai da chavaska Tu vai da chavaska Vai da chavaska Ela vai Alô derrete paredão Alô pub paredão Imperador Jolias 18k Paredão é o meu vício Cachorrada é meu hobby Paredão é o meu vício Cachorrada é meu hobby Senta pros pivete que tem a botada forte Senta pros pivete que tem a botada forte Senta pros pivete que tem a botada forte Tem a botada forte Senta pros pivete Só os guia Só os guia da favela Só os guia Só os guia da favela Resproduções Tem a botada forte Limitê Tem a botada forte Adrianteca Tem a botada forte Tem a botada forte Senta pros pivete Faga pau é o teu lema Os pivete que envolvido Faga pau é o teu lema Os pivete que envolvido Faga pau é o teu lema Os pivete que envolvido Faga pau é o teu lema Os pivete que envolvido Olha a xerequinha no pico 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 Olha a xerequinha Olha a xerequinha Olha a xerequinha no pico Olha a xerequinha no pico Só quer criar, só quer criar da favela Só quer criar, só quer criar da favela Eu sou cria de serrinha, aqui você toma pau Pau, pau, pau de marginal 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 Chega pra cá, Cailândia Nos treinos só propósitos, uma suruba bem legal Já fumei no seu beck e agora só falta pau Nos treinos só propósitos, uma suruba bem legal Já fumei no seu beck e agora só falta pau Pau, pau, pau de marginal Pau, 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 pau de marginal Pau, 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 pau de marginal Pau, 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 pau de marginal Pau, pau, pau de marginal Pau, pau, pau de marginal Pau, pau de marginal Pau, 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 pau de marginal Pau, 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 pau de marginal Ai caralho, é o rei do baile na melhor, aquele pique Se a RT viaja, já cai forte, zero e cai forte toda a vida Ei, gime me baixinho, cuidado com o vizinho Gime me baixinho, cuidado com o vizinho Eu vou bachucar o seu negócio, eu vou bachucar o seu negócio Anima, batera anima, vai Vou bachucar o seu negócio Se bagaça, viaja, véi J.F. Churrasquinho, aquele pique Ai caralho, calica É o rei do baile, fogo toda a vida Naquele pique Se pegar lá de MDD viaja E cronete para o mundo Ei, dentro do QG, vai ser só eu e você Dentro do QG, vai ser só eu e você Fum no balão, fum no balão, fum no balão Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Fum no balão, vou te comer, vou te comer Já tô vendo a onda, já tô vendo a onda Fum no balão, fum no balão, fum no balão, fum no balão, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer É o rei do baile na melhor naquele pique Aí, cara Como é bom, como é bom, pedi o compo de uísque, estoura vários xodôs Como é bom, como é bom, pedi o compo de uísque, estoura vários xodôs Derrama xodô na xotadela Derrama xodô na xotadela Dura viola Ai, Kalica Ai, Kaliqui É o rei do baile, como toda a vida Ai, caralho, bagaça produções, afirma Derrela não, derrela não vida Hoje tem paredão É eu, você e sua amiga Toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi, toma tapa Aquele pique, aquele pique Derrela não, derrela não vida Toma pau, toma pau, toma tapa, toma pi, toma tapa Segura baixinho, segura baixinho Derrela não, derrela não vida Ai, não vai ter uma festinha Eu, você e sua amiga Toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi Toma Imm Sime Toma pi, toma tapa, toma pi, toma tapa, tomaoty Toma tapa, toma pi, toma tapa, toma integrity Busca anima, anima, vai, vai, vai Toma pi. Vai, 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 vai Toma, 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 Bum da de frente com bunda Na brincadeira do pati, 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 pati pati E o chão cedei, o moral de o Ibaí Está perto Vem, vem de meu atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Bunda de frente com bunda Na brincadeira eu bati, bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati-bati, bunda de frente com bunda Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Banda de fentes com bunda Na brincadeira do bati-bati Banda de fentes com bunda Na brincadeira do bati-bati Carreta Jameson Aguiar A maior da Bahia mini partilha Palmas pras meninas Guga, esse solo rolova Isso Chegou tio drama, caralho Aquele pico original do bagulho Isso, isso, isso O seu bombom do meu pirolito Isso, 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 isso Vai daqui Seu bombom do meu pirolito Moura, Cedias Isso, isso, isso O seu bombom do meu pirolito Isso, isso, isso Não fala não, cachorro Escula Bonifácio gosta Isso, isso, isso Viola, 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 viola aí Isso, isso, isso O seu bombom do meu pirolito Isso, isso, isso Isso, isso, isso Vai, Eric Vai, 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 vai Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso O seu bombom do meu pirolito Isso, isso, isso Isso, isso, isso O seu bombom do meu pirolito Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Viola, viola, viola aí Aqui de cima do trio, eu te vejo, ai que tesão Aqui de cima do trio, eu te vejo, ai que tesão Aqui de cima do trio, eu te vejo, ai que tesão Erick, oh Tesão, tesão, tesão Não para não, cachorro, vai, vai Tesão, tesão, tesão Tô com tesão Tô com tesão Tô com tesão Tô com tesão Viola, viola, viola Aqui de cima do trio, eu te vejo, ai que tesão Aqui no montinho, eu te vejo, ai que tesão Aqui na Intiga, eu te vejo, ai que tesão Vai Erick, vai, vai, oh Tesão, tesão, tesão Toma, 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 toma Tesão, eu tô bosta Bato de encostes, vai, ó Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Bota a mão, bota a mão e vai descendo até o chão Bota a mão no banheiro, bota a mão, bota a mão Vai no chão, vai, vai Vai descendo até o chão Desce em Tatero, desce em Tatero Prove de bandido, de bandido, de bandido Viola, viola aí, ó Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Alô, Bando Brás Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Vai, 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 vai Vai descendo até o chão Descendo até o chão Isso é a capra do som na TV Vai descendo até o chão Descendo até o chão Viola, viola aí, ó Bota da Paredão Geni Paredão Negu do Celta Cavalo Store Silas Valentim Império Multimarcas Hoje tu vai sentar, absurdo Tu vai sentar Hoje tu vai sentar Hoje tu vai sentar Senta no piroco Senta no piroco Vai, senta na piroca Vai, senta na piroca Não para não, cara, não para não Vai, senta só gostosa Senta no piroco Senta de vida nova Senta no piroco Senta no piroco Viola, viola, viola aí, ó Hoje tu vai sentar, absurdo Senta no piroco Hoje tu vai sentar, vai sentar Senta no piroco Hoje tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta lá Senta no piroco Senta no piroco Senta no piroco Viola, viola aí, ó Aquela onda música dos parceiros que tá batendo no paredão Tem que respeitar Chegou tio drama, caralho E nós não rende pra nenhuma Só porque ela tem pepeca A ideia do velho Não tem conversa A ideia do velho Vai, vai, não tem conversa Pega a peça, pega a peça Pega a peça, pega a peça Pega a peça, pega a peça Pega a peça, Boni, pega a peça Pega a peça, Danilo Pega a peça, Danilo Pega a peça, DDL Pega a peça, Gabião Pega a peça Pega a peça, pega a peça Viala, viola, viola Essa vai bater na Rússia, porra Tem que respeitar aquele pique Mentinga toda com drama daquele jeitão, hein Eu gosto muito, meu rasta E nós não rende pra nenhuma Só porque ela tem pepeca A ideia de buca Não tem conversa A ideia de choque Não tem conversa Pega a peça, pega a peça Pega a peça, pega a peça Ela tava furada, eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui caçar a meia, a meia tava furada Só vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer a velha, só vou comer as novas Não vou comer a velha, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, cala a Betão gosta Meu lindo gosta Vou comer as novas, vou comer as novas Vou comer, eu vou comer Viola, viola, ia Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Cavalho Story, Silas Valentim Eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui caçar a meia, a meia Não vou comer as velhas, vou comer as novas Não vou comer as velhas, bota, 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 bota Bota pra bater no paredão É Só vou comer as novas Só vou comer as novas Vou comer, vou comer, vou comer Violão, 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 ia Que delícia a vida Que delícia a vida Bota pra bater Naquele pique o drama chegou gostosinho Nostalgia com cuntoria, Bonifácio gosta Migo Ragacity gosta Samuel Design gosta Te liga aí, ó Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Aplica, aplica, vai, vai, vai Soca, aplica Soca, aplica Soca, aplica Soca, aplica Eu tô na onda, caralho, eu tô na onda Eu tô na minha onda, me solta, me solta, me solta Soca, aplica Soca, aplica Bota pra bater no bala, meu tio Bala do Marzeny, o J Viola, viola, viola aí Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Aquele chá do tu A galera do 4TV Aplica, aplica, aplica Toca, aplica Toca, aplica De bandido, de bandido, de bandido Impulsão, Vitor, Impulsão, Vitor Vitamix É só duzentinho pra fazer um amorzinho Só duzentinho pra fazer um amorzinho Quem tem dinheiro transa, quem não tem fica sozinho Trinta minutinho Socando Socando bem gostosinho Socando bem gostosinho Socando bem gostosinho Socando bem gostosinho Tocando bem gostosinho Soca nela, soca nela, vai Vai, caralho, montinho É só duzentinho pra fazer aquele amor Só duzentinho pra fazer aquele amor No WhatsApp, a Carol que me chamou No WhatsApp, a Carol que me chamou Vitor, pilu Vitor, pilu Vitor, pilu É na hora, caralho Vitor, pilu Vitor, pilu Vitor, pilu Vitor, vitor Tá, toda beladinha Vitor, pilu Vitor, pilu Vitor, pilu Vitor, pilu Foi no WhatsApp que a Vanessa me chamou Foi no WhatsApp que a Andressa me chamou Pra fazer aquele amor Pra fazer aquele amor Botou, pilu Botou, pilu Botou, pilu Botou, pilu Botou, pilu Vai Botou, carozinha, vai Mulher, fica de goto que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Cê quer piroca? DDL te bota Cê quer piroca? O Gabriel te bota Cê quer piroca? O Vitor te bota Cê quer piroca? Bota, 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 bota Do jeito que você gosta Cê quer piroca O tio te ponta Cê quer piroca Voter, venta, 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 venta... E bota, 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 bota O drama, caralho